Eu sei que você sabe Minha morena, chegue pra cá Eu sei que você sabe que eu gosto de você Eu sei que você sabe que eu não posso te perder Por isso você briga, me xinga, me maltrata Meu amor, não seja ingrata O que é que eu vou fazer? Trata você comigo sem brigar, sem confusão Meu amor, não faça assim Venha pra junto de mim, mora no meu coração Minha morena, chegue pra cá Não faça isso, eu tô doidinha pra te amar Minha galega, chegue pra cá Se você não me quiser, vai entrar outra em seu lugar Minha morena, chegue pra cá Não faça isso, eu tô doidinha pra te amar Minha galega, chegue pra cá Se você não me quiser, vai entrar outra em seu lugar Tirando, dia em sininho Mulher quando gosta, gosta Mas quando odia, ó dia Eu sei que você sabe que eu gosto de você Eu sei que você sabe que eu não posso te perder Por isso você briga, me xinga, me maltrata Meu amor, não seja ingrata O que é que eu vou fazer? Trata você comigo sem brigar, sem confusão Meu amor, não faça assim Venha pra junto de mim, mora no meu coração Minha morena, chegue pra cá Não faça isso, eu tô doidinha pra te amar Minha galega, chegue pra cá Se você não me quiser, vai entrar outra em seu lugar Minha morena, chegue pra cá Não faça isso, eu tô doidinha pra te amar Minha galega, chegue pra cá Se você não me quiser, vai entrar outra em seu lugar Minha galega, chegue pra cá Minha galega, chegue pra cá Minha galega, chegue pra cá Obrigado.